Olá a vocês que nos assistem pela TVFPA. Hoje estamos aqui com a Luísa Mercadante, que dispensa apresentações, já foi senador da República, deputado federal, ministro, foram três ministérios, ministro da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também ministro-chefe da Casa Civil. Mas hoje ele veio aqui para falar sobre o novo livro dele, Governos do PT, um legado para o futuro, que ele organizou junto com o sociólogo Marcelo Zé. Obrigada, ministro, pela presença aqui na TVFPA. Vamos começar a falar sobre o livro? Interamente à sua disposição. Bom, qual a importância de fazer um livro sobre o legado dos governos do PT nessa conjuntura, ministro? Eu considero esse esforço fundamental, porque desde o golpe que afastou a presidenta Dilma eleita democraticamente, legitimamente, sem crime de responsabilidade, nós temos assistido um esforço permanente desse oligopólio midiático, que tem um peso muito grande na formação da opinião pública e do próprio golpe de tentar destituir o legado dos governos do PT. E é um legado muito rico, tão rico que não só resiste a toda essa tentativa, como deixa marcas muito profundas. Foi um período muito raro na história do Brasil, onde você combinou crescimento com democracia, liberdade de expressão, de manifestação, respeito à independência dos poderes, participação popular, com estabilidade na economia e controle da inflação e, sobretudo, com uma grande inclusão social e distribuição de renda que não tem precedente na nossa história. Foi o mais intenso processo de ascensão social e de inclusão social que nós temos registro. E virou uma experiência tão rica que o Brasil passou a ser uma grande referência internacional. A liderança do presidente Lula e depois da presidenta Dilma nos fóruns internacionais, a nossa presença soberana, a nossa política externa. Nós éramos a 13ª economia do mundo e passamos a ser a 6ª economia. Esse reconhecimento, a qualidade dessas políticas públicas precisa ser sistematizada, organizada, divulgada, porque seguramente ela vai voltar no futuro, renovada, revigorada, mas ela voltará. E é isso que é hoje o grande patrimônio que o PT tem e é isso que explica, por exemplo, a liderança do presidente Lula em todas as pesquisas, a menor rejeição em qualquer cenário contra qualquer candidato. Você falou um pouquinho sobre essa questão da verdade. E a presidenta Dilma, na apresentação do livro, eu vou ler aqui como ela diz, ela fala, a primeira vítima do golpe parlamentar de 2016 não foi só a democracia, foi também a verdade. Entre as mentiras disseram que o governo do PT havia quebrado o Brasil, promovido uma imensa irresponsabilidade e gastança, destruído a Preto Brás. Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre essa dimensão da ocultação da verdade, das mentiras. A construção do golpe, ela começou logo no dia seguinte à nossa vitória. Foi a quarta vitória sucessiva eleitoral desse projeto e, se você retomar aquele ambiente, houve pedido de uma auditoria das urnas eletrônicas só sobre eleição presidencial. O resto a oposição não questionava. No TCU foi anunciada a maior devassa da história numa campanha eleitoral. O primeiro artigo pedindo, que saiu no jornal O Globo, o importante eleitoralista do Globo, falando em impeachment, é antes da aposta Dilma. Em março você já tem as informações de que os parlamentares se articulavam, em março de 2015, para conspirar e avançar em direção ao impedimento da presidenta. E nós tivemos um embate duríssimo na Câmara dos Deputados, especialmente com a presidência de Eduardo Cunha, que tinha uma força muito grande naquele plenário e que impunha pautas que não eram republicanas, o governo nunca aceitou negociar ou patrocinar. E isso foi gerando um enfrentamento a tal ponto que, em começo de 2016, as comissões não foram instaladas, houve um impedimento total da pauta legislativa numa política que era um esforço para sabotar a economia e o governo. A política do ponto pior, melhor, que foi patrocinada pela oposição e que quebrou o princípio constitucional de que quem ganha eleição governa e quem perde reconhece. E começou em 88. Eles quebraram esse princípio e jogaram o país numa grave crise institucional, numa desorganização, numa crise de representação política. O país hoje parece um espelho partido que não se reconhece como imagem, como nação. Então, o esforço que nós temos é buscar reconstruir essas políticas públicas e desmistificar e desmontar essas teses. Por exemplo, o país nunca quebrou. Quebrou, o país quebra quando não consegue pagar dívida externa, como aconteceu no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós três vezes formamos a FMI. Em 2005, três anos depois que nós vencemos as eleições, dois anos depois, nós pagamos 41 bilhões de dólares de dívida contraída junto ao Fundo Monetário Internacional para nos libertar do controle da política econômica que era exercido por esse organismo multilateral. Nós, na realidade, entregamos o país com 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. A dívida pública, ao longo do governo do PT, nós sempre tivemos superávit primário, fomos reduzindo o endividamento bruto e líquido do país, melhorando as condições das finanças públicas. Agora, nós enfrentamos uma mudança no cenário internacional em meados de 2014. A gente explica no livro. A queda dos preços das commodities foi muito rápida e muito profunda. O barril de petróleo custava 120 dólares e passou a custar 38, 40 dólares. Para dar o exemplo do petróleo, mas minérios de ferro, soja, principais produtos de exportação do Brasil. Junto com essa queda das commodities, a China, que foi o grande motor da economia mundial, tem a pior taxa de crescimento em 2014 para 2015, nos últimos 25 anos. Os Estados Unidos, que vinha fazendo uma política desde a grande crise de 2009, que o Brasil soube responder com muita competência, começa a anunciar a saída do chamado quantitative easing. Ou seja, ele diz que não vão mais colocar recursos monetários na economia e a taxa de juros americana deveria subir, o que gerou uma turbulência muito forte ali nesse período. Além disso, nós tivemos a maior seca de 80 anos, que pressionou o custo de alimentos, de energia e, junto com a desvalorização do câmbio, pressionou a inflação. E exigiu do governo tomar uma série de medidas, porque a economia desacelera rapidamente, a receita tributária cai muito fortemente e o Congresso aprovando pautas-bombas, ampliando as desonerações muito além do que deveria ter sido feito, aprovando renegociação de dívidas, como refis que, na prática, comprometiam a capacidade de arrecadação e impedindo os ajustes que eram necessários, cujo custo social e econômico seria muito pequeno se tivesse sido feito. Então, nós tivemos um enfrentamento muito difícil. Agora, sobre a questão da corrupção, eu tento mostrar no livro que é exatamente esse período da história que muda a legislação e que permite um Estado mais transparente, a lei de acesso às informações, a lei contra lavagem de dinheiro, a lei de combate à corrupção, todos os principais instrumentos, fortalecimento da Polícia Federal, a autonomia do Ministério Público, nós sempre respeitamos o primeiro da lista, nas indicações, toda essa cultura de fiscalização, de transparência, de combater qualquer tipo de desvio foi construída no governo do PT. Até então, o Procurador-Geral da República era o engavetador-geral da República, a CGU era uma piada do ponto de vista de instituição de controle e fiscalização. Tudo isso foi revertido. A percepção é que aumenta a corrupção, não, aumenta o combate à corrupção implacável, para que isso não aconteça. Agora, de outro lado, nós tivemos nesse esforço, claramente, especialmente depois do golpe, mas já um pouco antes, um direcionamento político para atacar o PT, o governo e, principalmente, o Lula, que era a grande liderança histórica de todo esse processo. Na justiça, a gente chama isso de law fair, ou seja, uma justiça partidarizada. Porque o golpe, ele constrói um Estado de exceção seletivo. Não é uma ditadura clássica, onde acaba o Estado de Direito Democrático para todos, como foi no nazismo, no fascismo, uma ditadura militar no Brasil. Não. Continua mecanismos, propriamente, da democracia, mas o arbítrio, a discriminação, a perseguição, Estado policial, ele é seletivo e focado nos alvos políticos desse projeto golpista, que é, basicamente, o PT, esse legado e essa história. E tenta mostrar isso e mostrar como a segunda fase do golpe é exatamente tentar impedir que o presidente Lula possa disputar a eleição. Porque tudo o que eles fizeram, ele sai com 87% de aprovação, tudo o que eles fizeram desde 2010 foi tentar desconstituir a imagem do presidente Lula. Do ponto de vista econômico, não tem como discutir, porque todos os indicadores são muito melhores no governo dele que qualquer outro período recente da história. Do ponto de vista social, a herança é fantástica. Bolsa Família, o salário mínimo cresceu 77%, 23 milhões de empregos, 42 milhões de pessoas saíram da pobreza. Na área da educação, nós tínhamos 3 milhões e 400 mil estudantes universitários, saímos do governo com mais de 8 milhões, 5 milhões a mais, com o Enem, que foi o segundo maior exame do mundo de acesso hoje, 9, 8 milhões de participantes. O FIES, o ProUni, a ampliação das universidades federais, a lei de cota que nós fizemos na nossa gestão em 2012, que hoje permite que metade das vagas das universidades e estudos federais sejam de estudantes da escola pública, um recorte racial para reduzir a desigualdade, a discriminação. Todos esses avanços foram construídos nesse período pelo governo Lula e o governo Dilma. Então, a crise fiscal que de fato se instala a partir de 2015 é muito mais pela queda da receita do que aumento de despesas. A gente mostra isso no livro, os dados, comparando com o PIB, comparando com a história econômica, é muito mais uma queda brusca de receita pela desaceleração da economia, pelo impacto da crise internacional e pela política deliberada da oposição de quanto pior e melhor de sabotar a economia, o ajuste que precisava ser feito e aprovando pautas fiscais bombas que iam deteriorando cada vez mais o cenário. O que é que eles venderam? A ideia é que se tirasse a Dilma, a economia ia voltar a crescer. Não aconteceu. Se aprovasse essa emenda constitucional, que durante 20 anos estabelece um teto do gasto público, um teto que compromete a educação, a saúde, quer dizer, você não vai ter mais crescimento real das despesas primárias. Nenhum país do mundo tem um instrumento tão ortodoxo e irresponsável socialmente e com gasto público num país com esse nível de desigualdade como essa emenda do golpe. Retirar os direitos trabalhistas. Impuseram a negociação acima da legislação num período de grande, de crescimento, desemprego estava em 4,6%, vai para 12, 13, 14% a taxa de desemprego. Então é um desmonte social, econômico, institucional, que é um projeto neoliberal tardio associado a uma ortodoxia fiscal permanente, que é o que se pretende. E nós tentamos descrever isso também. O golpe, as principais medidas, esses desmontes e o imenso desafio que nós temos pela frente para reverter esse quadro. Excelente. Você falou um pouco das medidas do desgoverno Temer quando eles entraram no poder. Com esse discurso da corrupção, tiraram uma presidenta legitimamente eleita com mais de 40 milhões de votos. E aí a primeira coisa que eles fizeram, que é engraçado, quando eles fazem esse discurso da corrupção, foi destituir também a controladoria geral da União. Ora, não faz o menor sentido tirar um governo com esse argumento da corrupção e depois destituir a controladoria geral da União. E aí depois foi o PEC 55, como o senhor bem falou, a reforma trabalhista, a tentativa de emplacar também a reforma previdência, que por enquanto os movimentos sociais estão conseguindo segurar. Que mais? Quais são os outros aspectos do golpe? Vou explicar uma coisa no seguinte. Na realidade, o pretexto para tirar a presidenta Dilma foi a chamada pedalada fiscal. Eles fizeram uma reinterpretação da lei de responsabilidade fiscal, que jamais tinha sido usada na história, eu diria sem fundamento técnico, por isso não é um impeachment, por isso é um golpe. É um pretexto fiscal para tirar uma presidenta eleita a partir de um golpe parlamentar com o respaldo do judiciário, com uma ativa participação desse complexo midiático. Isso aconteceu no Paraguai, aconteceu em Honduras, aconteceu no Brasil. E esse procedimento de um Estado de exceção seletivo está se aprofundando na Argentina, no Equador e em vários outros países da América Latina. Então é um retrocesso histórico em relação aos governos populares e por trás disso vem uma onda conservadora e uma segunda onda neoliberal. Qual é o projeto? O projeto é Estado mínimo. Por isso a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos o gasto público para retirar recursos da saúde, da educação, dos gastos públicos e abrir espaço para o mercado. Eles praticamente desmontaram o BNDES. Esse ano estão tirando R$ 130 bilhões do BNDES e mudaram a taxa de juros, tirando os instrumentos de financiamento do desenvolvimento. Quer dizer, os instrumentos do Estado desenvolvimentista estão sendo totalmente comprometidos, esvaziando a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, entregando para o setor privado financeiro, que nunca foi capaz de garantir crédito de longo prazo, principalmente crédito para investimento em infraestrutura, que é um grande desafio do Brasil. Junto com isso, vem agora a proposta de privatização da Eletrobras, que é um instrumento fundamental regulatório à produção de energia. É um monopólio, você só tem uma tomada na sua casa. O Estado tem que garantir, tem que regular tanto o investimento para não acontecer o apagão quando eles fizeram o primeiro ciclo de privatização, naquela época só na distribuição de energia, agora eles querem vender também a geração e o que resta de regulação no setor. A entrega da Embraer, que é uma empresa, a mais importante empresa de tecnologia, de inovação no Brasil, de grande complexidade, a terceira empresa aeronáutica do mundo para a Boeing. Tudo isso faz parte desse desmonte de um projeto de nação soberana, de um Estado desenvolvimentista, de políticas sociais de inclusão, como nós fizemos na educação, na saúde, mas médico, foi uma coisa espetacular. Atendemos 63 milhões de pessoas no nosso governo, com 18 mil novos médicos atuando na ponta e abrindo faculdades de medicina. Foi um enfrentamento duríssimo com a corporação, mas hoje eles mesmos reconhecem, todos reconhecem o êxito desse programa. A Minha Casa Minha Vida é outra coisa fantástica, nunca foi feita, empoderando as mulheres, no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nas nossas políticas públicas. Então foi uma mudança de padrão histórico do desenvolvimento. Qual era o eixo fundamental? A ideia de criar um grande mercado de consumo de massas, com as políticas de inclusão social, recuperação do salário mínimo e alavancar o investimento público e privado com o PAC, com o fortalecimento dos bancos públicos. O BNDES chegou a ser maior que o Banco Mundial e foi isso que fez o Brasil deixar de ser a décima terceira economia do mundo e passar a ser a sexta economia. Esse é o caminho do desenvolvimento. O que nós estamos tendo é a continuidade da recessão, a economia não consegue reagir e crescer. A promessa deles é um completo fracasso. Esse governo é uma desmoralização moral, econômica, social, política e internacional. O presidente Temer tem um paradigma. Quanto mais impopular ele é, mais impopular ele precisa ser. Porque o compromisso dele é exatamente com essas reformas que nunca seriam aprovadas numa eleição. Essa agenda neoliberal, essa ortodoxia fiscal, esse desmonte das políticas públicas, esse retrocesso, jamais vencerão as eleições do Brasil. E é por isso que eles estão agora, a nova fase do golpe, é a qualquer custo. Desrespeita, quer dizer, nós saímos da presunção da inocência para a presunção da culpa, não se respeita mais a sentença tramitada e julgada, se atropela todos os procedimentos para tentar impedir o presidente Lula de ser candidato. Porque é um tsunami, ele como candidato. Porque essa memória, esse projeto, essa narrativa, esse legado voltará com Lula presidente com a mesma velocidade que eles achavam que iam desmontar. E é por aí que a gente vai reconstruir o caminho de desenvolvimento do Brasil, de soberania, de democracia, de participação popular e de desenvolvimento. Só vou ler aqui uma outra frase da presidenta Dilma. Este trabalho é um esforço para revelar e analisar esse legado. Não apenas para mostrar o que foi feito no passado, mas fundamentalmente para revelar o que pode ser feito no futuro. Uma perspectiva de futuro, gente, para a gente ir encerrando aqui. Eu acho que se a gente olhar para a história do Brasil, nós... Na realidade, na minha geração, eu imaginei... Eu só conhecia a democracia quando eu comecei a militar, nisso nos anos 70, pelo livro de história. E eu imaginei que minhas netas, meus filhos, só conheceriam o golpe também pelo livro de história. Achei que a democracia estava consolidada. Mas olhando com mais cuidado a história do Brasil, de 46 para cá, só cinco presidentes terminaram o governo. O Dutra, o Juscelino, Fernando Henrique, Lula e Dilma no primeiro mandato. Todos tiveram interrupção. E se você olhar os governos que tinham compromisso popular com o projeto de desenvolvimento, compromisso com a distribuição de renda, que inovaram em termos de fortalecimento do desenvolvimento do Brasil, criando novas estruturas, por exemplo, Getúlio, BNDES, Petrobras, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, CLT, terminou como? Com um golpe de Estado, a tentativa de um golpe, que ele se mata e deixa uma carta de atestamento, sai da vida para entrar na história. A mesma coisa o Juscelino, que com o segundo plano nacional de desenvolvimento, construiu o Brasil, industrializou o país, deu um salto importante, mas é caçado e volta e morre em circunstâncias até hoje pouco explicadas, não pôde participar mais da vida pública. E o Jango, que só voltou para Brasília, a cidade que ele inaugurou, quando a Dilma era presidenta, que fez uma homenagem e trouxe o Jango, que nunca pôde pisar em Brasília, desde o golpe militar de 64 e morreu no exílio. Então, o ataque ao Lula é parte de um processo que essa elite, que teve quatro séculos de escravidão e colônia, sempre fez fatal. Os ditadores nunca foram punidos. Os oligarcas, os golpistas nunca foram punidos na história do Brasil. Nem os torturadores foram punidos. Sempre os ataques foram com as lideranças populares, que tentaram quebrar e mudar essas estruturas, abrir oportunidade à ascensão social e avanços. Agora, o que eles, por mais que tentem, não vão conseguir fazer é desconstruir esse legado. Quer dizer, nós chegamos muito fundo no coração do povo brasileiro. Essas mudanças, o Bolsa Família, o salário mínimo, a transposição do Rio São Francisco, 35% dos formandos em 2015, quando eu era ministro da Educação, os primeiros da família que tiveram o diploma. Nada vai apagar essa história. E é essa história que dá o lastro, a base, para a gente aprimorar, melhorar, renovar e voltar, quem sabe, ainda em 2018, vamos lutar por isso. Muito obrigada, ministro. Bom, vocês encontram o livro aqui, organizado pelo Aloysio Mercadante e Marcelo Zero, Governos do PT, Um Legado para o Futuro, no link que a gente está disponibilizando aqui abaixo. Todo o livro em PDF está disponível no site da Fundação Perseu Abramo. Júlia, só um agradecimento. Na realidade, nós nos colocamos, eu e o Marcelo Zero, como organizadores. A presidenta Dilma participou ativamente, o Lula participou de alguns seminários também desse livro. Nós discutimos muito com os economistas do Instituto Lula, com os ministros, assessores, colaboradores e lideranças de movimentos sociais e do PT, para elaborar o livro. Então, na realidade, é uma obra coletiva. Muitos textos que foram elaborados pelos ministros, os professores estão incorporados e citados. Então, vocês têm uma síntese analítica da nossa leitura sobre esse período, mas fontes muito ricas para quem quiser aprofundar qualquer tema. Da cultura, por sinal, a cultura e o Ministério da Cultura, que foi o primeiro ministério criado na transição democrática, foi o primeiro a ser fechado no golpe. A cultura também é sempre a primeira vítima desse processo histórico. Então, por favor, está aí disponibilizado, gratuito, para quem quiser ler, debater, criticar. Espero que ajude a gente a pensar o Brasil com mais profundidade. Tá jóia. Obrigada, ministro. Obrigado, Jodá. Voltamos numa próxima da TV FPA. Boa noite.